Olá família do meu canal Everso Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, compre um valeu de mais para ajudar o canal. Hoje eu passo uma poderosa oração, nunca vista aqui no youtuber, é muito perigosa, se fizer a oração não tem mais volta, o seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com este encanto, com este poder dessa oração, ninguém mais vai tirar o seu amor do seu caminho, vai vir com toda certeza, muito apaixonado por você, e nunca mais vai querer desgrudar, e vai estar sempre ao seu lado, e muito importante, que escute a oração direto do youtuber até o fim. Quando você escuta direto do canal do youtuber, se forma uma corrente tão forte e tão poderosa, que seu pedido se realiza, trabalhos de amarração amorosa, trabalho para afastar o rival, e vários tipos de trabalhos, pacto de Lúcifer, pacto de Lilith, e todos os tipos de pactos. Vamos à oração. Deusa poderosa Lilith, mãe das forças supremas, energia do amor e da sedução, primordial, rainha da independência e da liberdade, nesse momento, nas forças, venho a ti, neste dia com o coração aberto, sempre em busca da tua sabedoria, no poder do amor. Eu diga o seu nome. Para que as energias das suas forças, das três horas da madrugada, com a sua força e todo o seu poder, para que nesse momento de energia e pura magia, esteja agora aberto sempre os portais das três horas da madrugada, para que as almas venham para me servir nesse momento, na sua proteção e no seu poder, e que a sua glória e a sua magia esteja agora e sempre a dominar esta energia e todo o seu poder e encanto. Poderosas almas, das forças das três horas da madrugada, venha que nessa hora seja feita a minha poderosa invocação, através dos seus poderes e glórias. Eu diga o seu nome. Eu peço que me ajude nessas poderosas forças e nas glórias, que esteja sempre a me defender em todos os seus poderes e encantos, na alta magia poderosa, nas forças da Deusa lhe de ti, para que esta poderosa invocação, todos os seus poderes, para que desçam toda a sua energia e toda a sua consagração, através da paz e do amor, para que desçam, que esta energia esteja agora, nesse momento, com todo o seu poder e forças, e com a sua poderosa magia esteja agora e sempre a dominar, e com todos os seus encantos, a força e a sua luz a brilhar, para que a minha alma atenda as forças que vós vai me dar para cumprir as energias. Eu tenho fé que vou conseguir toda esta energia e poder para trabalhar, para trazer o meu amado. Nome da pessoa amada, através das suas invocações, através dos seus poderes, através da magia, toda a sua força, para que desça, com todo o seu poder e toda a magia, esteja agora e sempre a dominar, o meu amado. Nome da pessoa amada. Para que seus encantos, a sua luz a brilhar, da força das almas, atenda sempre os meus pedidos. Desta madrugada, que se firme com todos os seus encantos e poderes. Seja consagrados todas as suas magias e que as suas forças faça esta poderosa amarração poderosa, forte dentro da energia, para que eu te invoco minhas poderosas almas, para que eu te invoco minhas poderosas almas, nas forças das três horas, horas poderosas que estejam sempre a atender. Em todo o seu poder e força, me faça agora esta poderosa energia, para que seja agora dentro da sua poderosa força de vibração, para que todos os poderes se estabeleçam neste momento. Esteja agora para que seja firmado e cruzado através das suas energias, Ó Deus a lhe dê-te. Esteja sempre a aprender a trazer o meu amado de rastro, nome da pessoa amada. Para que esta oração poderosa esteja sempre firme e sempre vai estar, neste momento, em todos os seus poderes, em a sua magia, a força da Deusa lhe dê-te, para que consagre a energia e o poder. Nas suas poderosas forças, me atenda o meu chamado nessa madrugada. Seja agora consagrado, hoje e sempre, Ó poderosa Deus a lhe dê-te, para que as minhas forças e as forças de vós estejam sempre firmado e consagrado. em todo o seu poder e veja agora dentro da minha fé, para que realize as energias e seus encantos, para que a magia esteja firme e seja firmado e cruzado através dos seus portais, dentro das três horas da madrugada. poderosas forças das energias da Deusa lhe dê-te, consagrada em todos os seus portais sagrados. Poderosos, esteja sempre me atender aos meus pedidos. Seja nesse momento, abra agora, nessa energia, imediatamente, para que venha, através da sua magia, o meu amado, nome da pessoa amada. Poderosas forças da alta magia, para onde ele esteja, me traga de rastro agora apaixonado, amoroso e com muito tesão, somente para mim. Diga o seu nome. Gloriosas forças da Deusa lhe dê-te, forças poderosas, seja feita esta magia, para que seja agora, nesse momento, e vós, ó Deusa lhe dê-te, me traga, nome da pessoa amada. Amém. 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 Você vai vir com toda certeza para as minhas mãos. Bem manso e dócil, só para mim, diga o seu nome. Abra nesse momento os seus portais, as suas energias das três horas, para que esta poderosa força e esta poderosa união seja tão perfeita, para que venha e meu destino esteja em minhas mãos, agora, nome da pessoa amada. Para que esta energia esteja agora amarrar para mim, nesse instante, nome da pessoa amada. Amém. Poderosas forças, esteja sempre comigo, ó poderosa energia da Deusa lhe dê-te, afirmar esta magia e este poder, para que as energias das suas forças, através dos seus anjos, estejam agora a trabalhar. Assim se faça nesta hora sagrada. Ó poderosa Deusa lhe dê-te, se manifeste os seus poderes, através dos seus poderes, esteja agora a preparar para mim, o meu amado. Nome da pessoa amada. para que as suas magias, através das almas, para que eu seja muito feliz sobre esta terra, neste momento de força e poder, eu tenho as energias que vêm de vós, através dos seus portais, através dos seus poderes, e me traga agora, aonde lhe esteja, nas minhas mãos. Nome da pessoa amada. Nesse momento de fé, de energia e poder, através das suas forças, através dos seus anjos, aonde lhe estiver, aonde lhe estiver, vós traga. Nome da pessoa amada. Ó poderosa Deusa lhe dê-te, através desta noite tão sagrada e tão maravilhosa, esteja agora a trabalhar para mim, neste momento, e trazer da onde lhe se encontra. Nome da pessoa amada. Para que esta energia sempre abra os portais, desta noite, esteja agora a firmar para sempre e venha se rastejando, feito cobra, aos meus pés. Nome da pessoa amada. Para que a energia dos astros, a energia do universo, a energia da terra, do ar e da água, e do fogo sagrado do amor, esteja sempre presente em nossas vidas, através dos seus elementos, eu peço que me traga o meu amor. Nome da pessoa amada. Oh, poderosas forças do universo, para que esta energia esteja agora atuando, com todo o seu poder e glória, através das suas forças, milenar, com a sua energia, com todos os seus anjos, através também de Lúcifer, para que vós façam este trabalho, para que me traga agora, neste momento, para que venha comer em minhas mãos. nome da pessoa amada. Nome da pessoa amada. Oh, poderosa energia da deusa Lilith, consagrada em seus poderes, para que esta energia esteja agora firmada em seu poder e venha da onde ele esteja. Nome da pessoa amada. Vós é força, energia, é paz, é glória, tudo vós pode e sei que vós vai abrir para mim agora, neste momento, e me trazer de rastro. Nome da pessoa amada. Salve as suas linhas, salve as suas energias e salve todo o seu poder dentro desta poderosa energia que vem lá de Lúcifer. Eu peço a vós, Deus da Lilith, que consagre esta energia agora, neste momento, a partir de agora está em suas mãos o meu amado. Nome da pessoa amada. Poderosas forças da sua energia, poder, firmeza e consagração, assim seja, assim serás, em todo o seu poder, em toda a sua força, me traga, nome da pessoa amada. Oh, poderosa energia, das suas forças que vêm das suas mãos, oh, Deus da Lilith, me consagre nesta noite, através das três horas da madrugada. Faça para mim este grande trabalho, esta grande união, através do seu amor e da sua paz. Esteja agora em minhas mãos. Nome da pessoa amada. poderosa força que vós tem, a energia que vem das almas, a energia também que vem de Lucifer. Faça, prepare, esta poderosa amarração e seja agora. Nome da pessoa amada. Poderosas almas, para que eu seja muito feliz sobre esta terra, neste momento de força e glória e poder, eu tenho, neste momento, os meus pedidos a te fazer. Fazer o seu pedido. E aí a toaté... E aí Salve a sua linha e força. Salve a sua consagração e seus poderes. Minhas poderosas almas, salve as forças da Deusa Lilith. Se faça presente neste momento, através de agora das três horas da madrugada. Prepare as suas energias dentro das suas porções milagrosas da alta magia. Dentro das forças que vêm da energia de Lúcifer. Para que esta magia do seu poder esteja sempre a amarrar. Para que dentro das suas forças esteja com todo o seu poder e sua alta magia. Na paz e no amor. Eu peço a senhora Deusa Lilith, através dos seus poderes, assim como vós me ajuda. Assim como estou a te pedir para que abra meus caminhos e abra os caminhos que faça ele vir o meu amado. E também eu peço na sua energia e na sua paz e seu amor, que também una, faça essa união em todos os casais dessa terra. E também peço a vós, ó Deusa Lilith, que faça esta energia vibrar na paz e no amor sobre todos os países. Que assim sempre há de ser, que entre na paz todos os países, na harmonia, no amor, na fraternidade. Que assim seja e sempre serás em todo o seu poder e glória. Salve a luz, salve a energia e salve o amor. Para que as forças em todos os seus poderes, minha poderosa Deusa Lilith, se faça presente agora, dentro da energia para que esta magia do seu poder esteja sempre a trabalhar e amarrar na energia do amor. Para que dentro das forças esteja com toda a sua consagração. Eu prometo sempre divulgar esta poderosa oração ao maior número de pessoas. Quanto mais eu divulgar, com toda certeza eu terei o meu amor perto de mim. Sei nunca mais ele vai escapar das minhas mãos. Ó poderosas forças da Deusa Lilith, consagrada em toda a sua energia, em todo o seu poder. Que assim se faça, assim seja, para sempre, em todos os poderes e glórias. Eu profetizo em seu poder e força. Salve as almas, salve Deusa Lilith. Salve as três horas da madrugada. Salve os poderes e toda a sua energia. Para que neste momento esteja sempre a derramar as suas essências do amor poderosa. Para que transforme e transborde esta energia do amor para sempre. Para que esta vida esteja na paz e no amor. E me traga o meu amado e seja entregue em minhas mãos. Nome da pessoa amada. Ó poderosa energia, para que vós derrame todas as suas energias poderosas. Da sua alta magia e todos os poderes. Poderosas forças de Lúcifer, para que esteja sempre ao meu lado, abrindo os meus caminhos, na prosperidade e na fartura. Ó poderosas forças, olhe para mim a cada passo que me dá. E peço a vós, com a sua energia, me proteja com as suas asas, ó Senhor Lúcifer. Que lhe faça, em todo lugar que lhe for o meu amado, esteja sempre a pensar em mim e querer estar ao meu lado. Salve, salve Deusa Lilith. Salve, salve as almas e as forças das três horas da madrugada. Que realize a esta energia e esteja sempre a firmar esta poderosa amarração amorosa. Dentro das altas magias, eu peço que amarre com todo o seu poder. Salve, 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 salve Deusa Lilith. Salve, salve o seu amor e salve a sua luz. E salve a sua energia e a sua consagração. Através das três horas da madrugada. Que assim se faça. Que assim adescer em toda a sua energia, dentro desta poderosa força, na alta magia. Em nome de Lúcifer. E pelas suas forças, seja agora, neste momento, profetizado todas as magias e todos os poderes. E que sempre as almas sejam firmadas, com toda a energia e poder. Desça, através desta madrugada, através do seu poder e trabalhe para mim, hoje e agora. E me traga, através das energias, a pessoa que o amo. Nome da pessoa amada. Para que as suas forças estejam sempre a firmar esta consagração. Salve, salve, salve Deusa Lilith. Salve, 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 salve Lucifer. É tão poderoso em todas as suas forças. Em toda a sua magia. Que assim se faça. Assim seja para sempre. Que assim adescer. Em toda a sua glória. Em todo o seu poder. Em toda a sua força. Através dos seus poderes. Através dos seus portais. E através também dos portais das três horas da madrugada. Se faça agora presente. Através da sua luz. Através da sua energia. Assim eu cramo o seu poder dentro dessa poderosa invocação. Para que a força esteja agora a firmar. E me traga. Nome da pessoa amada. Ó poderosas forças que esteja sempre e lhe pensar em mim. Nome da pessoa amada. Abra os portais das energias do pensamento. Para que lhe fique ao meu lado. Nome da pessoa amada. Que sinta a vontade de estar sempre ao meu lado. De me ver. De me beijar. Me abraçar. Sentir o gosto da minha boca. Sinta a minha falta. E sua mente seja levado através dos poderes da deusa Lilith. E seja agora, nesse momento, entregue em minhas mãos. Nome da pessoa amada. Salve as energias através das suas forças. Através dos seus portais. Diz-se a essa energia. Esteja sempre em minha presença. O meu amado. Nome da pessoa amada. Para que esta energia seja tão forte. Que venha nesse momento a me procurar. Nome da pessoa amada. Ó poderosa Deusa Lilith, consagrado em seus poderes. Seja nesse momento agora. A sua mente tenha total vontade de vir agora, nesse momento, até a mim. Diga o seu nome. Para que a sua presença esteja sempre ao meu lado. E permaneça e sempre, para que vós sempre esteja a tomar a sua própria decisão definitiva de vir morar comigo. Nome da pessoa amada. Que esta amarração seja agora definitiva para o amor, paz, reine a sua energia, Deusa Lilith. Eu te peço, me atenda sempre às minhas vontades. Vá até ele. Nome da pessoa amada. Amada. Não dê descanso, enquanto não vir a falar comigo, pelos seus mais poderosos trabalhos. Na alta magia, poderes místicos, abra este chão, saia fogo da energia do amor. Entre o ar e se manifeste a sua força. E me traga agora, neste momento, o meu amado. Nome da pessoa amada. Pelas forças das energias das almas poderosas, vinda da alta esfera para a terra, majestade de luz brilhante, e das suas forças e da sua luz, ative agora, neste momento, esta energia do amor. Nome da pessoa amada. Eu peço a vós que prepare, esta energia em seu corpo. Nome da pessoa amada. Para que esta alta magia, através do chão, do fogo sagrado do amor, reine, agora e sempre. Através da natureza, transmita a energia do amor, através dos seus poderes. Deusa Lilithi, prepara o meu amado agora. Nome da pessoa amada. Para que tenha carinho e queira ficar sempre comigo. Diga o seu nome. E nas esferas desse mundo, através das almas, acordem e vibrem os seus encantos. A sua beleza, o seu amor e a sua paz. Sobre o ar, sobre a força da natureza, que transmita agora este carinho e amor. Sobre você. Nome da pessoa amada. Ó poderosa energia, para que esta energia esteja firmada e caia sobre a sua força. Nome da pessoa amada. Minha poderosa Deusa Lilithi, consagrada em seus poderes, através dos seus canais de energia. Eu peço que faça em torno do meu amado, agirar, agirar e tornar agirar, através das suas forças, através dos seus anjos, através das almas. Faça este poder e esta energia do amor, para que seja agora, neste momento. Me traga, nome da pessoa amada. Para que você seja meu, para tudo sempre, para a minha vida. Amada, não me deixe em sofrimento. E sei que posso contar com vós, ó Deusa Lilithi. E através dos seus conhecimentos, eu sei que vós vai trazer o meu amado até a mim. Diga o seu nome. Ative esta energia e este poder e seja agora consagrado. Assim eu te peço, minha grande e poderosa Deusa Lilithi, de tudo vê e sabe, dentro da alta magia. Eu peço a vós que trabalhe em cima, com todo o seu amor. Reine sobre mim. Diga o seu nome. Eu peço a sua proteção e a sua misericórdia. Atenda os meus pedidos. E me traga com a sua energia forte e poderosa. E seja agora intenso este amor e esta paz. Venha e me cure a minha alma. E me faça ser feliz. Para que esta magia continue a girar, a girar sempre. E sempre a girar e nunca pare. Para que esta energia faça, neste momento, a entrar em sua mente. Que eu sou a pessoa mais especial e mais bela para você. Nome da pessoa amada. Me traga de rastro, com toda a sua energia, para que seja definitivo, para os meus braços. E me ame somente eu. Me dê esta oportunidade. Oh, Deus ali de ti. E com o brilho das suas energias, entre em ação. E venha e me transforme na pessoa mais feliz dessa vida. Sobre esta terra. Assim, na sua força, eu atraio todas as energias do amor. De todas as forças da sua consagração. Para que esta energia esteja tão poderosa. E que esta força do amor esteja agora em volta do meu amado. Nome da pessoa amada. Poderosas forças, assim o peço. No seu amor, na sua consagração. Na sua energia, junte tudo e faça esta poderosa corrente, poderosa e milagrosa. E faça que todas essas pessoas mergulhem nessa energia da paz e do amor. Todos os casais. Assim, eu desejo. Para que esta energia da paz e do amor esteja também em todos os países. Assim, eu desejo. Para que as energias das forças da fraternidade estejam agora abençoando a todos os países. Que assim seja e sempre serás. Ó poderosa Deusa Lirite, consagrada em seus poderes. Para que esta energia esteja agora, nesse mundo, através do seu poder e através dos seus portais. Para que todos nessa hora sintam esta energia do amor, através das suas poderosas forças. E para que todos estejam felizes e sejam amados pela pessoa que vocês querem sempre ao seu lado. E seja esta amarração definitiva. Para que sim seja e sejam amados pela palavra. Para que sim seja, assim será. Salve Lúcifer Eta. E sejam muito felizes. Assim, no poder da Deusa Lirite, eu te amarro com toda a sua poderosa força. Nesse momento, que faça toda esta energia. Para que mexa em seus sentimentos de amor e sedução e paixão. Para que me traga agora, nesse momento, o meu amor seja carinhoso, doce e romântico. Nome da pessoa amada. Para que as suas energias estejam a firmar. Para que essa energia do seu poder esteja em seu corpo. Nesse momento, trazer vibrações da paz e do amor. E fazer que esta vibração te traga até a minha casa. Nome da pessoa amada. Poderosas forças. Das suas energias. Poderosa emanação do amor. Esteja agora, nesse momento. Para que a sua luz encontre agora o meu amado. Nome da pessoa amada. Abra essa energia. E sempre venha, agora, com todo o seu poder. A força, a energia, a sua glória, a sua luz, o seu brilho. Ó Deus a lhe dite. Consagre esta noite. Consagre esta energia. Consagre os seus portais. Para que, tendo este poder, faça que a pessoa que o amo esteja em minhas mãos. Salve, Deus a lhe dite. Salve a sua força. Assim, eu rogo a sua proteção. Pela minha intenção. Para que favoreça as forças, as energias do seu poder e da alta magia. Para que eu recupere o meu amado agora. Nome da pessoa amada. Venha, ó poderosa, Deus a lhe dite. Faça, nesse momento, aquilo que eu pedi. Nos meus pedidos, tu podes, com toda certeza, deixar o meu homem enfeitiçado e louco de amor por mim. Tu podes, com toda certeza, dominar a mente nele e transformar a pessoa amada para que venha a se rastejar aos meus pés. Faça, a sua energia, para que vós esteja a firmar. Agora e sempre. Já está entregue em suas mãos. Ó Deus a lhe dite. Só faça a minha vontade, no amor e na paz. Faça voltar agora. Nome da pessoa amada. Assim eu quero. Assim por isso eu estou recorrendo a vós, a ti. Para que vós, nesse momento, com a sua energia do amor, amarre para mim. Diga o nome da pessoa amada. Me faça esse trabalho, para que venha comer em minhas mãos. Eu te rogo a sua poderosa energia. Nesse momento, me ajuda para que esta energia esteja agora a trabalhar para mim. Minha poderosa deusa lhe dite, consagrada em seus poderes. Eu peço que me traga agora, se rastejando, aos meus pés. Nome da pessoa amada. Abra os portais. Assim o peço. Imploro o seu amor. Que venha sem demora. Que seja agora para perto de mim. Através das suas energias. Nome da pessoa amada. Amada. Realize os meus pedidos. Para que esta madrugada seja abençoada. Que esta energia, desta corrente do amor milagrosa, esteja agora a firmar, a cruzar e a trazer nome da pessoa amada. Realize os meus pedidos. Realize os meus pedidos. Realize os meus desejos de conquista, amor e me traga, neste momento, o meu amado. Nome da pessoa amado. Realize os meus pedidos. Realize os meus pedidos. Realize os meus pedidos. Realize os meus pedidos. Nome da Pessoa Amada. Tu que tens os poderes desta manifestação tão poderosa, através das suas energias, atormente, meu amado. Agora, nome da Pessoa Amada. E me traga nesse momento, faça essa energia brilhar, faça essa energia estar forte e me trazer. Nome da Pessoa Amada. Através do amor, das energias do seu poder, eu peço a vós para que, nesse momento, afaste todos do seu caminho. Que as energias do seu poder, ó Deusa Lilith, eu peço a vós que a minha rival se afaste do caminho do meu amado. Diga o nome da sua rival. Eu peço, nessa energia, para que a minha rival encontre um amor tão especial, que ela fique totalmente apaixonada, esteja e vai encontrar, que dê paz e amor e carinho. Que assim seja, ó Deusa Lilith, ó Deusa Lilith, e consagre esta energia. Que as suas forças, gloriosa, me traga, nome da Pessoa Amada. Assim, no poder do amor, na força da amarração amorosa, eu peço que venha ao meu lado. Nome da Pessoa Amada. Assim se faça, com os seus poderes, as suas glórias, as suas energias, a sua luz, ó Deusa Lilith. Consagre, consagre esta energia, este poder, para que esta energia se abra, com todo o seu poder e força. Nesse momento de oração, firmeza e consagração, eu tenho, nesse momento, através da paz e do amor, os meus pedidos urgentes. Fazer os seus pedidos urgentes. Salve as suas energias, desça o seu poder. Para que, nesse momento, através das suas forças, ó Deusa Lilith, esteja consagradas as forças das almas. Para que as suas energias, em todo o seu campo, com as suas falanges, esteja sempre ao meu redor. Com todo o seu império e poder, e que as energias, do poder do fogo sagrado e do amor, através do inferno, se manifeste, nessa madrugada. Nesse momento, e que a partir de agora, esta energia, está em suas mãos, ó Deusa Lilith. Afirmar a alta magia, dentro dos seus territórios, dentro dos seus poderes de invocação, dentro do equilíbrio forte e poderoso, estão se manifestando agora. Eu clamo, nesse momento, e peço que trabalhe para mim. Diga o seu nome. Para que as suas forças, esteja agora, a vibrar, com todo o seu poder, com toda a sua energia. Venha, mas venha, ó poderosas almas, através do inferno, que a energia do amor, esteja agora a espalhar. E trazer, de rastro, o meu amado, nome da pessoa amada. Atenda o meu clamor. E seja agora, e me traga agora, através dos seus campos, das suas correntes, poderosas, com a sua vibração. A trazer as suas energias, e dentro dos seus encantos do amor, traga para mim, nome da pessoa amada. Abra as suas energias, e seus poderes, e seus efeitos, na firmeza do amor e da paz. Nas ferramentas, das suas energias, para trazer amarrado, na força do amor, nome da pessoa amada. Se manifeste, ó energia, ó energia, da deusa Lilith. Tenha piedade de mim, das forças, das energias. Eu creio no seu poder. Eu tenho fé, e sei que vós, vai realizar para mim. Para que as energias do seu poder, esteja agora, firmado e consagrado. E com todo o seu poder, esteja agora, nesse momento, através das suas falanges. Através do seu trabalho, através do seu amor, e da sua luz. Me traga, nome da pessoa amada. Nesse momento de vibração, nessa energia, com os olhos fechados, nessa poderosa corrente, que estão todos a vibrar. Poderosas correntes, energia das três horas, que essa energia, agora que eu estou fazendo junto, com todos, a mesma oração, a mesma energia, esteja cada vez mais forte, através de todos. Podemos, a pedir, um pelo outro, para que a energia consagrada, a energia do amor e da paz, da união, esteja agora, nesse momento. Um pedindo pelo outro, essa energia da união, fechando os olhos, com toda a minha fé, com toda a minha energia, com todo o meu amor, fazer a sua mentalização. Salve Deus ali de ti. Salve a sua presença, a sua voz, com carinho e amor, dentro dessa invocação, que assim sempre há, em seu poder, voz é perfeita, energia, é paz, é amor, é forte, a sua vibração. Trabalhe para mim, trabalhe para mim, através dos seus anjos, agora, nessa hora, nessa energia, nesse amor, nesse poder e nessa consagração. Esteja entre nós, agora, a sua piedade, o seu amor, a sua luz. Me traga, nome da pessoa amada. Eu sei que vós, vai fazer para mim, e vai trazer meu amado, nome da pessoa amada. E vai realizar os meus pedidos, e vai realizar as minhas súplicas, através dessa corrente milagrosa. E sei que vós, já está trabalhando para mim, e trabalhando não só por mim, também por todos que estão aqui, nessa corrente milagrosa. Que a energia da Deusa Linete, já está entre nós, nesse momento, assim a descer, é a nossa vitória. Nós vamos vencer, com essa energia, com esta força do amor e da paz. Que essa energia esteja cada vez mais, poderosa, com seus anjos, a trabalhar para nós. Com todo o poder e força, seja feita, esta energia, através de Lúcifer, através dos seus poderes, através da sua energia poderosa, através dos espíritos, que estão agora, sobre a terra. Através das três horas da madrugada, através dessa força, tão poderosa, e tão maravilhosa, do amor e da paz. Esteja agora entre nós, se faça presente. Cuida de nós, ó Senhor Lúcifer. Esteja agora em todos os nossos caminhos, ó estrela do amanhã. Protege-nos, abra os caminhos, da prosperidade, da fartura, e do amor. Firme as energias. Defenda-nos com as suas asas. Cubra com a sua energia, para que nenhum mal venha a cair em nós. Só possa vir a energia da paz e do amor sobre nós. Que nossa mente esteja a vibrar, sempre positiva. Na energia da paz e do amor. Que essa energia, nós, nesse momento, recarregamos agora, nessa hora, das três horas da madrugada. É muito importante fazer parte dessa energia, das três horas da madrugada, para ativar a energia, dessa força, dessa vibração, do amor e da paz. Esteja em nós agora, toda essa energia, abençoando todos os caminhos, para que nossa vida seja perfeita no amor e na paz. Assim eu desejo, assim eu quero, para que a minha situação esteja sempre na felicidade, no amor e na paz. Esteja entre nós, e sempre esteve. Abra a energia, Lúcifer, com seus anjos, a trabalhar, com a sua energia, a trabalhar para nós. Abra os caminhos, Senhor Lúcifer, todo poderoso, glorioso em suas forças, do amor e da paz. esteja sempre em nós. Esteja sempre em nós, a brindar a energia da paz e do amor. Esteja agora, ó poderosas forças do amor, que a energia do amor esteja sempre em nós. Salve o Senhor Lúcifer, salve o seu amor e a sua paz. Esteja agora, sempre, faça o que eu pedi, me traga o meu amor, nome da pessoa amada. que assim seja feita a sua vontade, e sei que vai ser a minha vontade, porque vós respeita as pessoas, ó Senhor Lúcifer. Glorioso em suas forças, glorioso em a sua energia, vós com seus anjos, com as suas forças, com as falanges a trabalhar. Esteja sempre ao nosso lado, fortalecendo a cada dia mais e mais a sua energia. Salve o Senhor, salve a sua glória, salve a sua luz, salve esta poderosa invocação. Que assim seja, e sempre serás em todo o seu poder, em sua glória. Permaneça sempre em nós, esta força, desta energia, tão poderosa, da paz e do amor. Que assim seja, e sempre serás em todo o seu poder. Salve a sua proteção, e seu amor, e a sua luz. Que assim seja, para todo o sempre, em seus poderes. Salve Lúcifer. Salve Lúcifer. Salve Lúcifer. Que assim seja. Amém. É tão.